Demonstrar amor ao próximo com ações que ajudam a comunidade. É dessa forma que a Assembleia de Deus realiza os seus trabalhos sociais com os irmãos ribeirinhos durante todo o ano. E com a chegada do período natalino, ações como essas se intensificam. Por meio da missão de voluntariado da igreja, dezenas de profissionais chegaram até a ilha do Murukutum, localizada na região metropolitana de Belém. Corte de cabelo, atendimento médico e odontológico, além da doação de cestas básicas, serviços oferecidos gratuitamente, beneficiando famílias inteiras. Deus colocou um propósito no nosso coração, de virmos aqui e fazermos uma ação como essa. Pra nós, foi uma coisa diferenciada, mas foi do coração de Deus pra essa comunidade muito necessitada. 28 quilômetros. Esse foi o trajeto feito por membros da igreja para chegar até a ilha da Bacabeira, no município de Santa Bárbara. Parte do caminho é feito de carro e mais 30 minutos de barco até a localidade. O trabalho por aqui é realizado há 11 anos. dedicação que resultou na construção e inauguração de um novo templo da Assembleia de Deus para os moradores da ilha. data marcada com uma ação social, doação de roupas, cestas básicas e um almoço completo que fizeram parte da programação de inauguração do templo. Houve a necessidade, devido ao número de pessoas, de nós construirmos um templo. E foi um tempo recorde. Menos de 45 dias nós conseguimos construir esse templo aqui para a glória e para a honra do nome do Senhor. Na ilha de Santa Rosa, às margens do rio Maguari, o trabalho da missão Servindo a Deus nas ilhas segue acontecendo. Pessoas de tantas idades reunidas, celebrando a importância do Natal, aqui demonstrado por meio do amor ao próximo. Hoje foi um dia memorável a todos nós que fazemos parte da missão Servindo a Deus nas ilhas e por você, que também tem contribuído de alguma forma, sejam através das suas orações por nós, seja através da sua contribuição em cestas básicas. A missão humanitária da igreja e a sociedade bíblica do Brasil foram até a ilha da Olaria, no município de Barca Arena. Em uma manhã solidária, proporcionaram aos ribeirinhos oração, louvores, além da distribuição de cestas básicas. Para as crianças, foram doados kits com livros de histórias bíblicas. Programações solidárias que reforçam o verdadeiro sentido do Natal, o amor de Jesus Cristo. Afinal, para a Assembleia de Deus, é Natal outra vez. Legenda Adriana Zanotto